Prigo G 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 Pr Fode comigo cê ca.o Na onda da bola na onda do lança Fode comigo cê ca.o Na onda da bola na onda do lança Be pirães vem no Tomatoma Be pirães vem no Tomatoma Só não vai se arrepender, puta, pega a visão Só não vai se arrepender, puta, pega a visão É a primeira vez que tu vai sentar, panicão É a primeira vez que tu vai sentar, panicão É a primeira vez que tu vai sentar, panicão Só não vai se arrepender, puta, pega a visão Só não vai se arrepender, puta, pega a visão Digo G4 faz a posição Que o com o Tchota na CZR é Digo G4 faz a posição Que o com o Tchota na CZR é Fode comigo sem caô Na onda da bola, na onda do lança Fode comigo sem caô Na onda da bola, na onda do lança Vem piranha, vem no tomatoma Vem piranha, vem no tomatoma Vem no tomatoma É a primeira vez que tu vai sentar, panicão É a primeira vez que tu vai sentar, panicão Só não vai se arrepender, puta, pega a visão Só não vai se arrepender, puta, pega a visão Vem piranha, vem no tomatoma Vem piranha, vem no tomatoma Vem piranha, vem no tomatoma Obrigado.